O que é FGTS? Primeira sigla, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na prática, o que isso significa? O FGTS é uma espécie de poupança do trabalhador que é paga pelo patrão e administrada pelo governo federal. Funciona assim. Todo mês, o empregador deposita 8% do salário do empregado em uma conta administrada pela Caixa Econômica Federal. Enquanto o trabalhador não saca esse dinheiro, ele é usado pelo governo para financiar projetos de habitação popular, infraestrutura e saneamento. Mas independente de onde o governo está aplicando esses recursos, todo trabalhador tem o direito de sacar esse dinheiro em algumas situações. Quando é demitido sem justa causa, em caso de aposentadoria, ao comprar o seu primeiro imóvel e em caso de doença grave. E quem tem direito ao FGTS? Todos os trabalhadores com carteira assinada, empregados domésticos e atletas profissionais. Trabalhadores individuais ou autônomos, aqueles que não possuem emprego formal, não têm direito ao FGTS. Para saber quanto você tem no seu fundo de garantia, basta acessar o extrato na internet. E lembre-se, acompanhe sempre nossa série de educação financeira no G1. Espero você! Tchau! 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 Tchau!